Como já dizia o comercial da TechPix, agora é hora de falar de coisa boa. Tô falando dos carros da Toyota pra PCD no mês de novembro. Tem carro com todas as isenções, somando aí 31 mil reais de desconto. E também carros como Corolla, Corolla Cross, que além de isenção de IPI, bônus de montadora. Carros fantásticos da Toyota. Tecnologia japonesa, durabilidade, 5 anos de garantia. Tá interessado em conhecer todos os modelos? Deixa seu joinha, se inscreve no canal e acompanha o vídeo depois da vinheta. E pra você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade aí na obtenção da sua isenção de IPVA, ou até mesmo pra vender carro antes dos 4 anos, ou pra você que tinha aquele carro e ele subiu, passou do valor do teto, carros acima de 100 mil reais e quer isenção de IPVA, recomendo os meus amigos da Advocacia PCD. São advogados militantes da causa e podem te ajudar a ter de volta o direito ao seu benefício. Antes de mais nada, desejo que esteja maravilhosamente bem, que Deus abençoe você e toda a sua família e todos os seus planos. Novembro chegou, final do ano tá aí, e a Toyota manteve, durante quase esse ano inteiro, carros com todas as isenções pra pessoa com deficiência. Ela tá de parabéns, diferente de outras montadoras que eu falei mais cedo, pois ela segurou, ela freou o aumento de determinados modelos pra que se mantivesse ainda disponível pro PCD, que precisa adquirir um carro mais barato, né? E o cálculo que eu fiz aqui, somando IPVA, isenção, tudo, tem carro com 31 mil reais de desconto, né? Se você somar isenção de IP, IC, MS e IPVA. Coisa muito boa pra você, meu amigo PCD. Mas sem mais delongas, vamos pra tabelinha aqui que eu fiz, né? Cês sabem, cês que me conhecem, já sabem que eu sempre coloco todos os carros aqui, mostrando pra vocês, e aqui está, né? Os três modelos de Yaris, na versão hatch. Começando, primeiramente, com Yaris XL 1.5 com câmbio CVT. Lembrando, rapidamente, todos os Yaris, motor 1.5 de 110 cavalos e quase 15 quilos de torque, ele tem sete airbags, controle de estabilidade e tração, ar-condicionado digital em todos eles, multimídia de sete polegadas, ótimos carros, câmbio CVT de sete velocidades. A versão XL, que é a de entrada, é oferecida pro público por R$ 96.350. Aqui você tem isenção de IP e isenção de CMS. Você paga R$ 79.062. Na compra, você tem economia de R$ 17.288. Só que se você somar, você tem que ficar quatro anos com esse carro. A economia dos quatro anos de IPVA, calculado com a depreciação do carro, vai somar uma economia total na compra desse carro, de imposto que você não vai pagar, de R$ 31.038. Fantástico esse valor, hein? R$ 31.000 de economia pra você ter esse carro aqui por quatro anos, tá? A segunda versão do Yaris disponível é o XS, com motor 1.5, câmbio CVT. Já vem com roda de liga leve, sensor, câmera, um pouquinho mais completo, custando R$ 105.850. Esse tem apenas isenção de IP e você vai comprar por R$ 97.755. Uma economia aí, só com isenção de IP e de R$ 8.085. E a terceira versão do Yaris hatch é a versão XLS. Motor 1.5, câmbio CVT, mesma coisa. Só que esse aqui ali que já tem farol full LED, tem alguns recursos de segurança a mais. É o mais completinho do Yaris. É um semi-corola, vamos dizer assim, né? Custa seus R$ 117.350. Preço pra PCD com isenção de IP e R$ 108.376. Economia de R$ 8.974. Com isenção de IP e penas, a economia não é tão grande, mas tem a opção com todas as isenções, tendo uma economia de compra de R$ 17.288 e de vida útil do carro de R$ 31.000. A próxima tela que eu vos apresento é essa daqui, do Yaris agora na versão sedã. Mesma coisa que eu falei da outra versão, mesmo powertrain, mesmo conjunto. Conta a diferença que esse aqui tem um porta-malas maior, mais de seus 450 litros de porta-mala. O Yaris sedã na versão XL, mesma coisa, é o de entrada, e ele custa R$ 99.220. Tem isenção de IP, tem isenção de CMS e é comprado por R$ 82.368. A economia que você faz esse carro aqui, na compra, é de R$ 16.852, porém, tem isenção de IPVA. E nos quatro anos que você é obrigado a ficar com esse carro, você não vai pagar IPVA e vai economizar R$ 30.720. Excelente economia para comprar esse carro com todas as isenções. O próximo carro, o próximo modelo, é outro modelo de Yaris também, o XS, aquele que é um pouquinho mais completo, rodinha de liga leve e tal, uns garigueria a mais ali de perfumaria, R$ 109.500, isenção de IPI, você vai pagar R$ 101.145. R$ 8.355 de desconto. E o último modelo é o semi-corola, é o Yaris Sedan na versão XLS, farol full LED, aquele farol mais bonitinho e tal, R$ 121.820 por R$ 112.504, somente isenção de IPI, tá bom? Desconto de R$ 9.316. A grande vantagem, o que vale a pena na compra desses carros aqui, sem dúvida nenhuma, é a versão XL, tanto hatch quanto sedã. Mas depois desse, nós temos aqui os Corolas, né? Corolla GLI com câmbio CVT e o XEI tem bônus de montadora. Olha só, o Corolla GLI com câmbio CVT, motor 2.0 do Corolla, 177 cavalos, carro bacana, né? Acabamento premium desse carro, custa R$ 150.120. Olha só, né? R$ 150.120. R$ 140.000 tá custando o Nivus, né? Ah, meu Deus do céu, quando você entra dentro dos dois carros, é uma gigante diferença, com R$ 10.000 de diferença, o salto de tecnologia de carro é muito maior do que só esses R$ 10.000. Você tem isenção de IPI, tá? E você tem isenção e bônus de montadora de 5%, você vai pagar R$ 131.708. Olha só isso! R$ 131.000 pra R$ 120.000 e pouco do Nivus, gente, não tem nem o que pensar, você não tem nem o que colocar na ponta do lápis. Tem um desconto de R$ 18.412 pra comprar o GLI, mas a maior vantagem é no XEI, que é a segunda opção, que já vem com banco de couro, recursos, o piloto automático adaptativo, tá bacana esse XEI aqui com câmbio CVT. R$ 156.620, R$ 6.000 mais caro. Tem isenção e bônus de montadora de 5% também. R$ 137.411. Quase R$ 20.000 de desconto, R$ 19.209, tá bom? São as duas únicas versões do Corolla com bônus. O restante tem isenção de IPI? Tem, como o Altis Premium aqui, preço público R$ 179.520, pra PCD com isenção de IPI R$ 165.792, e soma R$ 13.728 de desconto. Depois de Corolla, tem mais duas versões, que são os híbridos, esse aqui é um carro híbrido, aquele carro com motor elétrico, que é o híbrido retroalimentado, você não precisa colocar na tomada, né? O movimento dele mesmo gera energia e tal. Tem o híbrido, Corolla Altis híbrido, por R$ 184.420, para o PCD. R$ 170.317, R$ 14.100 de desconto. E tem o Altis híbrido Premium, que é o mais completo de todos, né? Aquele com teto solar, interior branco, que é uma maravilha pra quem tem criança esse carro aí se sujar, né? Bem clarinho o interior, é uma beleza. R$ 194.120, tem isenção de IPI, R$ 179.275. R$ 14.845 de desconto. E pra terminar esse vídeo aqui, eu vou falar pra vocês dos Corolla Cross. Corolla... Corolla... Até enrolou a língua aqui, ó. Corolla Cross, na versão XR, versão de entrada. Preço público, R$ 161.120, você paga a PCD, R$ 148.799, desconto de R$ 12.321. Agora, a versão XRE desse carro é melhor. Por quê? Porque tem bônus de montadora e fica quase o mesmo preço da versão de entrada. Olha só, a XRE, que também já é mais completa, bancos em couro, tal, mais bonito o carro, farol já é com projetor de luz, não é o farológeno normal, tal. R$ 175.520, tá caro? Tá caro. Mas você tem isenção de IPI, bônus de montadora de 5%, você vai pagar R$ 153.993, vai ter R$ 21.527, de desconto. Fora que você tá comprando um Toyota, né? Toyota mantém aqui, né, no que ela consegue dar bônus, eu ainda coloquei bônus de 55, é 5%, só. Bônus de montadora, ela consegue, ela tem todo um planejamento de produção, quem tá pedindo o Yaris sabe que o Yaris tá com prazo de entrega longo, mas é melhor pedir do que ficar esperando esse carro sumir. Tem gente lá no começo do ano que veio falando assim, Nelson, não vou pedir o Yaris porque a Toyota vai tirar. Desde o começo do ano, faz um ano. Então peça, se você tem isenção de CMS, vai lá, pede a isenção de CMS, faz o pedido do carro, que uma hora o carro chega. Fevereiro tá a lista. Tá ok, nós já estamos em novembro, daqui a pouquinho tem fevereiro. Não tem nada com isenção de IPI, CMS e PVA, que seja tão rápido hoje no mercado. Essa média de prazo sim pra todo mundo. E eu sempre digo e repito, Yaris é a melhor opção do mercado pra quem quer comprar com todas as isenções. Somando a isenção de IPVA, que quase ninguém soma essa conta aí, Todo mundo faz o seguinte, a isenção de IP, CMS e o desconto é tal. Não! Tem a isenção de IPVA também, você não paga em IPVA, meu querido. Vamos somar os quatro anos aqui, você vai perceber que 30 mil reais de desconto voltou, né? Compre seu carro com 30 mil reais de desconto, você consegue ter nesse carro. Tá bom? Espero ter ajudado vocês com essa informação. Lista atualizada de novembro da Toyota. Se sair alguma lista pra esse mês, eu trago uma atualização da atualização. Eu sou Nelson, esse é o canal Mundo Alto e tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri